Marcelão, vai um iris, ela. Porque você não volta. Te encontro lá. Por quê? Não é bom. Mas pode quebrar também. Ih, Tanico, aí o seu conceito. Quebrou a roda livre. Do Jeep do Croft, não, né? Não, eu não lembro que Jeep que é aquele. Que aí teve que amarrar um toco por dentro, lembra? Meu, nem falo daquele cara lá. Já fico nervoso. Pô, agora que eu esqueci. Bola pra frente, o cara era chato. Vocês estavam ajudando e o cara era chato ainda. Vou falar do cara aqui. Como é que ele fica sabendo? Fez isso daí, ó. Desmontou tudo. Levamos duas horas pra desmontar. Três baterias, soldou. O Andrés soldou. O favorito arrancou a roda lá. Arrancou a roda, assim, tava de macarrão. Comunhão, assim. Era Jeep. Pra não ficar se pressando. Pô, você pegou o de novo? Daqui a pouco eu tô carregando. Por que é isso? Vai ignorar, é ignorar. Tá aqui no WhatsApp, ó. Louco, eu, Jeep. Vou tirar foto. A minha esposa perguntou pra esse carro que vinha, nem falei que vinha o ele. Por que? Snorke pra piloto, snorke pra Jeep? É, snorke pra Jeep. Ele que arrumou lá, não sai. Ela não sai. Lá embaixo já trancou. Fechou. E... Vamos testar, né? Faz muito. Perfeito. Não, não, não. Muito, muito. Aí. Perfeito. Já era, já era. Pode endireitar. Já era. Pode endireitar. Cuidado. Motorista.